Tiroteio Essa rodada foi nossa. Prepara para a próxima. Tiramos uma. Melhor não acontecer de novo. Elimina as ameaças na área. A vitória. A vitória é nossa. Se prepara pra ganhar de novo. Perdemos a rodada. Se preparem pra outra. Protege a A.O. Todos os lados. Protege a A.O. Essa rodada foi nossa. Prepara pra próxima. Perdemo uma. Melhor não acontecer de novo. Perdemo uma. Perdemo uma. Perdemo uma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.